Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. É uma alegria imensa poder realizar esse trabalho, fazer esse programa. Eu sempre tenho convidados com histórias edificantes, que dão esperança. O Senhor, através dessas mudanças, Ele manda essa mensagem. Eu posso fazer, eu faço. Ele muda, Ele transfunda. Eu vejo a ação de Deus o tempo todo. Em casos considerados impossíveis. Mas quando o coração é aberto, Ele pode entrar e mudar tudo. Tudo é possível ao que crê. Eu amo dizer que tem jeito, tem saída. Nada é difícil demais, é grande demais. É complicado para Deus. E o que não tem jeito para ninguém, Para Ele sempre tem. Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Está escrito, eu o Senhor não mudo. Por isso vocês não são destruídos. Me busca? Se me buscarem de todo o coração, Vocês vão me encontrar. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Servam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dEle com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dEle somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças E nos seus atros com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, De geração em geração. A sua fidelidade. A fidelidade do Senhor é eterna. Bom, e esse é aquele presente que eu gosto de dar. Jeremias 29,11 Eu é que sei Que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu tenho um casal Que viveu Enfrentou Desafios Eles vieram De lares desfuncionais E muitas brigas E muitas brigas E eles acabaram Se viciando em conflito Eles se tornaram viciados em conflito Exatamente Porque Era o que eles sabiam Eles tinham sido criados Nesse tipo de ambiente Aziel Você veio Você Com a sua família Vocês vieram do Ceará E Passaram por muitas dificuldades Sua mãe Sua mãe Teve Dezesseis filhos Cinco morreram Sobraram Onze Para sobreviver Vocês Catavam Papelão Vendiam Mas também Pediam Esmola Isso Para poder comer Você passou Muita fome Sim Como eu falei Para a senhora Eu morava Em Zona Lopes Na cidade de Ceará E lá Era uma cidade Bem Deestruturada A minha mãe Ela teve Dezesseis filhos Porém Faleceu cinco Então é que ela Não toca muito Nesse assunto E ficaram onze Nisso ali Nós não tinha O que comer Passava dificuldade E aí Para sustentar A família Nós Catava papelão Nós pedia comida Na rua Para poder Satisfazer A nossa fome Porque meu pai Não dava conta De sustentar Os nossos filhos Que ele tinha E isso foi Cada dia mais Piorando Porque A minha mãe Ela não conseguia Dar o alimento Que nós precisava Né E cada vez mais Que isso ia acontecendo Né Era uma revolta Porque Você foi É Foi se revoltando Uma revolta Foi tomando conta De você Você acabou Se envolvendo Com alguns Amigos Foi Para as drogas Entrou no crime Começou Ainda menor Você acabava Sendo usado E eles até Diziam isso Para você Não Você é menor Não vai acontecer Nada com você Colocaram uma arma Nas suas mãos E aí Você começou A efetuar Roubos Eu volvi No crime Foi cedo Né Como eu falei Tive a família Destruturada Um lar Destruturado Bregas Eu criei Um jovem revoltado E comecei a envolver Com o crime Você disse também Que o que foi aumentando Essa revolta É que Além dessas brigas Que eram muitas Sua mãe Acabava Liberando palavras Muito fortes Dizendo que vocês Não iam Dar em nada Que Não iam conseguir Que não iam virar Nada E aquilo Foi ferindo O seu coração Exatamente Toda vez que ela Liberava Palavra de maldição Você não vai conseguir Esse aí não vai ser Ninguém na vida Esse não tem futuro E isso foi entrando No coração Foi criando uma revolta Foi onde que eu fui Me aprofundando Cada vez mais Nas drogas Né Fui conhecendo o crime Passei a roubar Furtar Passei a ir armado Para a escola Né Para realmente Para causar brigas Porque não tinha nada O que eu tinha Era só revolta E aí cada vez mais Que eu ouvia Essas palavras Não só comigo Mas também Com os outros irmãos Esse Esse não presta Esse não vai ser Ninguém na vida Todas as palavras Que Que eram palavras De maldição Ela lançava Sobre nós E todas as palavras Que ela lançou Realmente aconteceu Né Eu criei um jovem Que não tinha futuro Que não tinha Perspectiva de vida A única coisa Que eu tinha Era o crime E eram as drogas Que eu cada vez mais Se aprofundava Nas drogas Você foi entrando Nesse mundo Foi entrando Nesse mundo Cada vez mais Então é que Uma vez que eu fui Tentar fazer um assalto Foi numa igreja Né E aí eles falaram Ó Tem uma igreja ali E a igreja era simples Né Era fácil de se entrar E aí falaram Ó Como você é jovem Vai lá Entra lá Para a gente roubar Eu acabei entrando Nessa igreja Porém Não consegui levar nada Porque a polícia chegou E aí saíram correndo Todo mundo Deixaram para trás E a polícia apontou Ah Não corre Se correr eu vou atirar E mesmo assim Nós corremos E eles deram o tiro Mas graças a Deus Não pegou em nenhum de nós Nós continuamos correndo Olha Já Deus Livrando Porque Atiraram 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 assim Tipo assim Era para pegar mesmo Porque eles foram decididos Né Para pegar Para dar tiro Para realmente pegar Mas graças a Deus Né Não pegou nenhum tiro Mas mesmo assim Eu continuei a vida do crime Né Passava a guardar isso Todos os dias Dentro de casa E aí dentro de casa A minha mãe e meu pai Sempre brigavam Eram brigas E contendas Né Todos os dias Meu pai Ele trabalhava Né Como soldador Só que ele não conseguia Trazer o alimento Para dentro de casa E aí Como eu começava A catar papelão Para sentar Dentro de casa E pedir esmola O que eu fazia Eu catava esse dinheiro Do papelão Para comprar droga Para me sustentar Só que sem eles saberem Quando eu chegava em casa Eu falava E aí conseguiu alguma coisa Eu falava Não consegui nada Não tenho dinheiro Não consegui nada Mas realmente Eu catava esse dinheiro Para satisfazer o meu vício Que eles nem sabiam Então O que a sua mãe dizia As sentenças Que ela lançava Era o que estava Se cumprindo Um rapaz Sem Visão nenhuma Sem futuro Drogas Crime Roubo Amizades erradas Você disse Que você adorava Confusão Porque você vivia Armado E você achava Que você era Pela primeira vez Estava se sentindo Importante Exatamente E aí você Procurava conflito Isso Eu ia Briga Eu ia na escola Justamente para isso Quando eu peguei A primeira arma Que eu peguei na mão Eu senti importante Falei pronto Agora Ninguém mexe comigo Agora eu sou o cara Eu estou armado E aí eu ia na escola Para causar brigas E aí quando eu causava Uma briga Eu mostrava a arma Então quer dizer A pessoa recuava Então não fazia nada E eu me sentia importante Nossa agora eu sou importante Agora eu tenho uma arma Agora ninguém mexe comigo Mas na verdade eu estava Se escondendo Da revolta E da humilhação Que eu passava dentro de casa De tudo aquilo que eu vivia Só para se sentir importante Você Não via valor em você Não Não via nenhum valor Você começou a se esconder Atrás daquela arma E Vê todo o seu valor ali Agora todos me temem Porque eu estou armado Exatamente Isso é forte Porque Quantos Que não tem trilhado Esse caminho Né Zião E se não for Deus Porque Foi Deus Que atuou na sua vida Para que você pudesse Ser o aziel Que você é hoje Mas se não fosse Deus Talvez nem vivo Estaria mais Né Então é que teve um caso também Né Bispo Que quando nós tivemos Um conflito Entre gangues Né E tinha pessoas armadas Né Nós tivemos uma briga ali Entre gangues E começou a ter Aquela discussão Entre um e o outro E o rapaz Que era da outra gangue Ele veio armado Por detrás de mim E ele apontou a arma Na minha cabeça Disfarou três tiros Mas nenhum pegou Eu senti só o barulho Da bala passando Na minha cabeça E aí E quando ele deu o tiro em mim Até o Tavam meus irmãos Falou Nossa o aziel morreu Pegou o tiro nele Mas na verdade Eu senti ali Que foi um livramento De Deus Você nem conhecia Esse Deus Mas Deus já estava Livrando você Diversas vezes Né Depois Então é que Depois desse dia Você então estava Se aprofundando Num meio Muito perigoso Porque Você já fazia Parte de gangues E crime Aquilo Estava fadado A terminar muito mal Né aziel Tava Graças a Deus Então é que Depois desse dia Eu parei Para refletir Eu falei Não, não posso Continuar mais Nessa vida Eu tenho que mudar Né Aziel Você Lá dentro Você queria Ser uma pessoa Diferente? Queria Você só não sabia Como? Só não sabia Como Porque eu percebo Ouvindo a sua história Que mesmo Assim Tão envolvido Em tantas coisas Ruins Erradas Você tinha Uma fome Né? Tinha Na fome Por Deus Tinha Eu queria Sair tanto Dessa vida Que Na época Que eu tinha Alguns amigos Que iam para a igreja Eles me convidaram Para ir para a igreja Cheguei a ir na igreja Só que Não tinha Realmente Ali um conhecimento Da palavra Então é que eu fui Só que Não mudou nada Só que dentro de mim Tinha essa vontade Você tinha vontade De mudar Você queria viver Uma vida diferente E não ter o fim Que muitas vezes A sua mãe tinha dito Que você teria De não ser nada Ô Carla Você também Veio de um lar Com muitos conflitos Você foi criada Num contexto familiar De muitas brigas Porque seu pai Bebia Exatamente E aí a sua mãe Acabava não aceitando Aquilo e Brigavam muito Ela acabava agredindo Você Viu A cena dela Chegar a pegar Faca Para matá-lo Numa situação Em que ele Estava traindo Ela Exatamente Sempre Tinha briga Sempre final de semana Era briga Porque ele chegava Bêbado Ele Chegava bêbado E começava a tormentar Minha mãe Ela não aguentava E era briga Então eu sabia Que todo final de semana Se o meu pai Chegasse bêbado Em casa Ia ter briga E você disse Que você É que chamava a polícia Exatamente E eu que chamava a polícia Porque era a maiorzinha De casa Minha irmã era pequena E aí Não tinha ninguém Para chamar E era sempre eu Então toda vez Era eu que ligava Para a polícia E a polícia Polícia Era Era sempre 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 Direto Na sua casa Direto Na minha casa Teve vezes Principalmente Essa vez Da faca Que meu pai Também pegou Uma faca Quando eu liguei Veio quatro Viaturas Aí Mas para baixo Na minha casa É um matagal Assim Ainda meu pai Se escondeu Por lá Eles tentaram Procurá-lo Mas não achou Não achou Ele Então era assim Ele chegava Bêbado Era aquela briga E aí meu pai Quebrava portão Quebrava porta A vizinhança Saia E era sempre Daqui a pouco A polícia Lá E a polícia Lá de novo Polícia Direto E reta Era na minha casa E às vezes Minha mãe ia Para os bares Atrás do meu pai Me levava Aí teve uma vez A vez que aconteceu De eu Ver meu pai Traindo a minha mãe E eu estava Junto com a minha mãe Que ela estava Procurando ele Eu avisei Ela deu a volta Que não estava de carro Ela deu a volta Foi na casa da minha tia Pegou uma faca Porque ela queria matar ele Ela ficou na hora Ela ficou cega Ela queria matar ele E ela deu a volta Com o carro Na hora que ela parou Abriu Meu pai saiu correndo A mulher saiu correndo Para o outro lado E foi aquele desespero E meu irmão chorando Minha mãe com a faca Correndo atrás dele E eu lá parada E era desse jeito Aí vocês O tempo passa Vocês se encontram Já no namoro Vocês estavam repetindo A história dos seus pais Porque você veio De um lar onde Tinha muitas brigas Tinha muitas brigas Você também E aí qualquer coisa Vocês brigavam Exatamente No namoro No namoro No namoro Exatamente Viviam brigando A gente vivia brigando Por qualquer coisa As brigas eram constantes As brigas nossas Eram bem constantes No começo No namoro No namoro Foi tranquilo Aí depois Começou a surgir Começou a surgir Um era mais estressado Outro mais nervoso E aí não poderia nem olhar Para o lado Porque vocês só conheciam isso Era o que vocês conheciam Vocês não tinham outra Referência Né? De harmonia Oh, pais Não Brigas de cá Brigas Na sua casa Na sua E é assim que casal vive É No namoro No namoro Né? Você disse Que até tinha ido Numa igreja Carla foi Mas Vocês ainda Vocês estavam Juntos Estavam no pecado A coisa Não estava mudando A palavra não estava entrando Vieram para o Ministério Mudança de Vida Começaram A trilhar Um caminho De mudanças Pelo que eu Estava aqui Ouvindo Vocês tiveram Um processo Que eu vejo Que não foi fácil Até porque Você tinha plantado Muita coisa Lá fora E aí você Começou a sofrer Por exemplo Você tinha roubado Coisas que você tinha Conquistado Lá Você começou a perder A ser roubado Agora Você foi atacado Começou a ter A sensação De síndrome Do pânico Mas Não tinha nada Enfim Tinha um processo A gente sabe Que tem Mas é muito Forte Para mim Ver O quanto Vocês queriam Vocês tomaram A decisão Sete anos Juntos Com vida Íntima Vocês entenderam Que isso não estava Certo E decidiram Separar Parar Exatamente Ficaram Um ano De uma maneira Que Você começou A se sentir Até rejeitada Porque Ele Sentia Ele percebia Que ele não podia Segurar as pontas Então ele preferia Não se aproximar Muito de você Isso Mas isso foi importante Né Carla Foi muito importante Foi muito importante Porque Com isso a gente conseguiu Alcançar O que a gente estava buscando Vocês queriam Uma vida nova Uma vida nova Diferente Dos pais E assim Diferente de tudo Que a sua mãe Também tinha Liberado Contra você Também Né E você foi entendendo Através da palavra Que não ia ser Com estalar de dedos Precisava de decisões Separaram Não foi fácil Mas queriam Uma vida nova Uma vida de santidade Um casamento Abençoado Eu vejo isso Como tão importante Porque Vocês decidiram Nós não vamos Repetir História E eu não quero Nada Do passado Casaram Na igreja Tanto a sua mãe Quanto a sua Tinham dito Que não iam De jeito nenhum Porque católicas Não queriam entrar Numa igreja evangélica Mas Orações Entraram Eu achei Graça Porque o seu Casamento Foi um evento Sua mãe Não queria Estar bem Arrumadinha Para ir Foi com a Rasteirinha Que quebrou Na entrada Sua irmã Desmaiou No altar Você Ficou Travada Na hora De entrar E a sua Mãe grita De lá Ela vai Casar Nem que eu Agarre Ela pelos Cabelos Ou seja Foi um Evento Mas Foi maravilhoso Vocês deram A primeira Noite Para o senhor Porque casaram No sábado No domingo Estavam lá Na ceia Depois Foram viver A lua de mel Aziel E de lá Para cá Você foi Completamente Liberto Se tornou Um homem Diferente Totalmente E você foi Construir uma vida Na bênção Com Deus Deus foi Te abençoando Casou Um casamento Diferente Debaixo Das bênçãos De Deus Tudo Que você tinha Conquistado Lá no pecado Foi levado Mas agora Você começou A conquistar Na bênção Na honestidade Na verdade Conquistaram Casa Moto Carro Credibilidade Vida Vida Com Deus Foram Fazer A obra Você Formou Educação Física Deus Transformou A vida De vocês Transformou Bispo Graças a Deus A mentalidade É outra O espírito É outro E tudo Que a gente Aprende Aqui no Ministério Mudança De Vida Faz total Importância Porque hoje Nós sabemos Viver Realmente De verdade Tem visão De vida Tem visão Tem perspectiva Exatamente Porque o que a gente Não tinha Hoje a gente tem Espírito Visão Conhecimento Realmente sabemos Como agir Não agimos mais Pelas emoções E o Ministério Mudança De Vida Tem feito Isso Nas nossas Vidas É o nosso Alimento É o Ministério Mudança De Vida A nossa Casa É o Ministério Mudança De Vida Graças ao Ministério Mudança De Vida Nós estamos Aqui Porque se não Fosse Aquela vez Que nós Passamos Em frente A igreja Vocês passaram Em frente A Carla Achou a igreja Bonita E aí Vocês foram Depois deste Dia Foi tudo Uma bênção Deus veio Trabalhando Vem mudando A gente Vem aprendendo Em Deus E cada dia Mais A gente vem Crescendo Crescendo E prosperando No Senhor O Senhor Reescreveu Sua história De vida Reescrevi Uma pessoa Que não era Para ser Ninguém Hoje Tem sonhos Tem projetos Tem uma vida Diferente Ajuda Pessoas Ajuda Pessoas Hoje Levo Para as pessoas Que precisam De ajuda Ajuda Elas Se levantarem Com a mesma História Tudo tem jeito Tudo tem solução Jesus Cristo É mudança De vida E através Da minha vida Eu posso ajudar Aquelas pessoas Que realmente Precisa Aziel Deus curou Seu destino Curou Hoje sou curado Graças a Deus Você é uma outra Pessoa Você é uma outra Pessoa Irreconhecível Irreconhecível Outra visão Outro pensamento Espírito Diferente Tudo Hoje É tudo Diferente Eu mesmo Não me conheço Mais Porque eu sou Uma pessoa Totalmente Diferente Uma nova criatura Uma nova criatura Analisando a pessoa Que eu era antes Hoje Eu sou totalmente Diferente Aquela Revolta Aquele ódio É Aquele Aziel Que Não tinha Visão De futuro Assim Nenhuma Ficou no passado Morreu Ficou no passado Hoje É um novo homem Sonhos Projetos Para ser conquistado Para ser estabelecido Com metas Você olha para frente E está sorrindo para o futuro Olha para frente Sorrindo para o futuro Sempre crendo Que tudo vai dar certo E que tudo vai ser uma benção E tudo Que a sua mãe disse Que você não seria Que você não ia conseguir Você vem conseguindo Com Jesus Vem conseguindo com Jesus As palavras que ela liberou Um casamento diferente Harmonioso Abençoado Que aí as brigas Terminaram Conquistas Materiais Credibilidade Tudo Bem diferente Daquilo que estava previsto Você está feliz com Jesus Com certeza Hoje Não tem Não tem explicação Né Jesus fez na minha vida Não tem nem Como explicar Né Não era nem para mim Estar aqui hoje Não era para mim Estar casado Né As vezes eu seguro Até a emoção Porque Quando eu penso Lá no Lá no passado Lá atrás De onde você foi tirado Da onde eu fui tirado Né É A gente vê o cuidado de Deus De tudo que eu passei De tudo que eu enfrentei As vezes Isso mexe Porque Uma pessoa que não era para ter nada Uma pessoa que era para ser realmente Uma pessoa destruída E Deus teve misericórdia Hoje eu estou aqui Né Com a minha esposa Né Preparado para ajudar pessoas Isso para mim é uma alegria E é uma honra Que eu tenho Dessa oportunidade Que Deus tem me dado Qual a mensagem Que você deixa Para alguém também Sem perspectiva nenhuma De vida O nome já diz tudo Né bispo Ministério é mudança de vida Jesus Cristo é mudança de vida Não tem outro meio A solução é Jesus Tudo está em Jesus Tudo que nós precisamos Tudo está em Jesus Cristo Não há outro lugar Para se buscar A não ser A Jesus Cristo Carla Você construiu Com seu marido Uma vida Bem diferente Bem diferente Uma vida harmoniosa De paz Feliz Feliz Com Jesus Com Jesus Com Jesus em primeiro lugar Um casamento abençoado Era o qual nós buscávamos E nós conseguimos Por mais que passamos pelas nossas lutas Por mais tudo que eu passei lá atrás também Né Eu não Eu já buscava por isso Porque eu não queria ter Tudo que aconteceu lá atrás Eu não queria aquilo lá Na minha vida Você não queria aquele casamento Eu não queria aquele casamento Né Nossos pais tiveram Eu não queria E eu sempre profetizava O meu vai ser abençoado O meu vai ser assim Harmonioso De amor Alegria Sem contendas Sem brigas Então É E é isso que aconteceu Foi mudança mesmo O senhor Reescreveu sua história de vida Reescreveu uma história de vida Encheu minha boca de riso Qual a mensagem que você deixa Para alguém que De alguma De alguma forma Não acredita Que é possível Viver uma vida diferente A mensagem é Para continuar perseverando Para olhar para Cristo Em primeiro lugar Buscar o senhor Porque é ele que vai mudar Nossas vidas A gente tem que ter fé Não pode olhar para trás Não pode olhar para os lados E jamais desistir Se a gente tem um objetivo A gente tem um foco A gente tem que manter E seguir em frente Buscar de Deus Porque ele Ele é recompensador Ele muda Ele transforma Ele cura destinos Ele cura destinos Ele curou o meu Maravilhoso Maravilhoso Uau Que história né Isso é o que Jesus faz Eu falo o tempo todo Ele é mudança de vida Você se abre para Jesus Ele entra E transforma Ele transforma tudo E eu tenho certeza Que ele está mandando Uma mensagem para você O senhor te ama Está buscando Com certeza Ele está te buscando Vamos orar Ó meu Deus Muito obrigada Obrigada Senhor Obrigada Pelo que o senhor fez Na vida desse casal Por essa história Por essa mudança É uma transfundação É uma história emocionante E está aqui Essa história Mostra Garante Que o senhor tira Uma pessoa que estava Destinada A um fim terrível O senhor vai lá E pega E levanta E muda Transforma Reescreve A história De vida Obrigada Pelo que o senhor fez Na vida do Azeal E na vida da Carla Obrigada Por todo o bem Que o senhor tem feito A nossa vida E eu oro Para que o senhor Visite corações Agora Lares Famílias Com paz Com cura Com restauração Com libertação Que o senhor Visite agora E faça uma Grande obra Que esse testemunho Tenha Tocado Profundamente Edificado Vedas Salva Senhor Porque o senhor Pode Nada é impossível Para o senhor Eu peço A tua bênção Sobre cada pessoa Que ora conosco Agradeço Por tudo E peço Que o senhor Toque Espírito Santo De tal maneira Que ela não Fique no mesmo lugar Eu peço A tua bênção Do a minha bênção Muito obrigado Amém 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 Muito obrigada Ziel Muito obrigada Carla Deus abençoe Vocês Sempre Você que está aí Foi um prazer Servir Pode contar Com a gente Deus te abençoe Muito Amém 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 Amém